Que Cachaça Vem a decepção, aquele mal estar E pra melhorar eu tomo uma com limão Limão pra ficar bom, com limão pra ficar bom Não me chame de Cachacê, que eu não gosto não Se quiser saber meu nome, me chama de Cachorrão Cachorrão, 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 cachorrão Não sou pitbull, nem pastor alemão Sou tomba-lata de montão Mas que cachaça é essa? Que só me dá dor de cabeça Mas eu bebo, bebo, bebo até que o dia amanhece Que Cachorrão, cachorrão, cachorrão e só me dá dor de cabeça Mas eu bebo, bebo, bebo até que o dia amanhece Quando o dia amanhece Vem a decepção, aquele mal estar E pra melhorar eu tomo uma com limão Limão pra ficar bom, com limão pra ficar bom Não me chame de Cachacê, que eu não gosto não Se quiser saber meu nome, me chama de Cachorrão Cachorrão, 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 cachorrão Não sou pitbull, nem pastor alemão Sou tomba-lata de montão Tomba-lata de montão Tomba-lata de montão Tomba-lata de montão Tomba-lata de montão